Bem, estamos aqui com o Giovanni Aquino. Desde a última manifestação na semana passada, ocorreram alguns desdobramentos, Giovanni. O que você pode trazer de novidade para o pessoal que está querendo receber ainda da empresa Indicom e que hoje a responsabilidade ficou para ainda? Bom dia a todos, bom dia aí ao Saito Gisele que está nos acompanhando nessa matéria. Desde a última quinta-feira, que houve a reportagem juntamente com o Saito Gisele, houve uma repercussão muito grande. Em nosso caso, foi parar juntamente com o deputado Fernando Santana, que é o relator da CPI. Nessa situação, ele juntamente já fez uma ligação para o deputado institucional da AN, que nos atendeu e incluiu essa nossa causa na CPI da AN. Então, ele fez o convite para que a gente vá para a Assembleia Legislativa em Fortaleza, participar, que vai ter um dia com o sindicato, o Sinteletro, sobre essa CPI. Então, a gente está nesse movimento reivindicando nossos direitos. Também recebeu uma ligação do diretor institucional da AN, que prontamente ligou para mim já no sábado pela manhã, e vai ter uma reunião também com a mesa diretora, para que seja todo solucionado essa nossa situação. Ou seja, desde que vocês iniciarem essas manifestações, pela primeira vez, você não tem contato realmente com alguém da AN sobre essa problemática, é isso? A segunda, o diretor institucional da AN nos informou que vai ter essa reunião com a mesa diretora, posteriormente com a reunião juntamente com eu e o amigo Lima Júnior, e também o Sinteletro, para que a gente tente dialogar e resolver isso o quanto antes. Então, tudo isso aconteceu essa semana, tanto a participação na CPI da Assembleia Legislativa, como também esse encontro com os representantes da AN. Isso, exatamente. Isso ocorreu dentro de quinta-feira para cá, e vem havendo essa movimentação. Quando teve essa ligação com o diretor, prontamente nós já acionamos o sindicato, tivemos uma reunião no sábado mesmo, juntamente com o diretor financeiro do Sinteletro, o Zé Raimundo, que está com o nosso lado. E aí, montamos todo um plano, uma pauta para que seja levada e que seja solucionada e que os mais de 1.100 funcionários, da Edcom, somos ex-funcionários, seja solucionada e que cada um venha receber os seus direitos trabalhistas. Obrigado, Giovanni. Aqui, no conversar com o Zé Raimundo, que é do Sinteletro, qual é o suporte que o sindicato está dando a esses profissionais, que já desde 2021, que vem lutando para tanto recebimento de salários atrasados, como também diversos trabalhistas, Zé Raimundo? Bom dia, Tony. Na realidade, Tony, a gente já tem dado esse apoio pessoal aos trabalhadores da Endicom, que é uma subsidiária da Endicom, e com isso a gente acha que a tomadora de serviço que a Endicom tem que responder também junto a esse processo. Desde 2021, eu acho que você bem lembra, eu fui entrevistado por sua equipe, desde 2021 que o Sinteletro encampa essa luta para que os trabalhadores da Endicom venham receber seus direitos e foram tolhidos, na realidade, né? Então, assim, todo o apoio jurídico que a gente tem dado, antes mesmo da empresa fechar, a gente comunicou à Endicom que havia suspeita de uma possível falência da empresa Endicom, e a Endicom mais providências, devido a várias irregularidades, desde o não pagamento de hora extra, o não depósito de FGTS, salários atrasados, inclusive fizemos uma manifestação em 2021, em frente à antiga série da Endicom, enfim, todo o aparato que os trabalhadores podiam ter no sindicato, a gente estava presente. Inclusive, temos sete ações na Justiça, fruto de empenho do nosso corpo jurídico, através da doutora Jane e sua equipe, Jane Calista, e tudo que tiver nosso alcance para ser feito, perante a Justiça, a gente está junto com os trabalhadores. Agora, com essa possibilidade de conversa com os representantes da Endicom, já dá uma esperança a mais que tudo seja solucionado? Sim, desde que os trabalhadores recebam seus direitos, devido pela empresa, tudo pode ser feito. Agora, a gente salienta que acordo, nesse momento, a gente não pretende fazer, porque já estamos com todos os casos na Justiça, e o passo a passo que tem sido feito, embora de maneira lenta, porque a gente sabe que a Justiça tem os prazos dela, mas todos os nossos processos estão andando e se encaminhando com um bom desfecho para os trabalhadores.